E um acidente na terça-feira da semana passada na Santa Amélia tirou a vida de Isabel Cristina. Os familiares dela cobram investigação. Segundo os familiares, o outro condutor, o motorista, estava em alta velocidade e conduzindo um veículo oficial. O Leandro Santiago está ao vivo com o irmão da vítima e a gente quer saber, né Leandro? Primeiro, quem era a Isabel Cristina? O que é que há por trás de toda essa história aí desse acidente que tem o produto final da morte dela? É com você. Antes de mais nada, viu Douglas, há uma busca pela justiça porque afinal de contas a Isabel Cristina morreu em condições brutais. Um acidente muito grave lá na Santa Amélia e o que a família quer é investigação. É por isso que a gente está aqui com o Marcos Vinícius, que é irmão da vítima. Marcos, bom dia. Quem era a Isabel? A Isabel Cristina era uma irmã afetuosa, querida pela família, pelos amigos. Uma pessoa que onde chegava era leveza, entendeu? Então a família hoje está sofrendo muito com a ausência dela, que foi tirada de nós de maneira brusca e estúpida, né? Em razão de uma irresponsabilidade de uma pessoa que conduzia um veículo, mesmo sem ter a prerrogativa de conduzi-lo, uma vez que esse veículo era de uma locadora e estava a serviço do Estado. Então sabemos que quem citar a serviço do Estado, quem só poderia utilizar esse veículo, seria um agente público. Então nós queremos também saber quem foi a pessoa que cedeu esse veículo para esse cidadão, para ele estar circulando com o veículo de placa fria, né? E em extrema velocidade, porque a minha irmã morreu justamente pelo excesso de velocidade dele. Porque se ele estivesse respeitando a velocidade permitida nas vias urbanas, isso não teria acontecido. Agora, a família reclama também de outros problemas, não houve perícia, não houve, assim, conversar com a pessoa, nada disso aconteceu, né? Olha, é o seguinte, quando tem um acidente desse, que tem um carro que está com uma placa fria, né? Vamos usar o termo popular, então a priori o carro desse, no meu entendimento, deveria ser levado para a delegacia de roubos e furtos, para apurar a circunstância dele estar nessa situação. Isso não foi feito, até hoje eu não sei para onde foi esse veículo, né? Porque esse veículo teria que ser periciado, ver, porque geralmente quando a pessoa bate em alta velocidade, o velocímetro trava, então tem que fazer essa parte sem conseguir as câmaras. Mas as testemunhas, né, inclusive vai ter oitiva hoje pelo delegado da delegacia de acidentes, vai ouvir testemunhas, que, inclusive envolvida no acidente, né, porque a velocidade foi tão alta, que jogou o carro da minha irmã, uns 100 metros, e colidindo com outros veículos, saiu rodando, e sem contar que a colisão foi do lado do passageiro, e causou aquele estrago todo nela, entendeu? Se quem estivesse ali do lado, assim, usando o tempo popular, não sobraria nem a alma. A família está em contato direto exatamente com a delegacia, com a polícia civil, exatamente nessa busca pela justiça, né, Marcos? É, porque a priori, quando eu vi o boletim inicial, eu vi que tinha alguma irregularidade, né, na tipificação tinha clima a esclarecer, no relatório tinha apenas acidente, e acidente pode ser doméstico, né, daí poderia ser que fosse arquivado, por não ter elementos que desencadeassem uma investigação. Então eu tive na delegacia ontem de acidentes, né, para corrigir esse boletim, colocando que foi o estator de um homicídio, ocasionado por excesso de velocidade, e também eu fui a primeira testemunha a ser ouvida. O delegado aproveitou como eu estava lá, porque eu cheguei no fato lá, quando já tinham tirado o corpo dela, já tinham tirado do rapaz, já estava com o carro em cima do ganho, do guincho, que não era para ser dessa forma, entendeu? Agora, o que a gente vem aqui, que a gente busca a justiça, é porque a gente sabe que nesse estado tem um certo corporativismo, de quem quer que seja, sempre tem alguém para passar a mão por cima do errado, né? Então já chegou até a minha pessoa, alegando que a minha irmã estava errada, e que ia fazer uma conversão, e que o carro não estava a serviço da secretaria, que não estava sendo utilizado por um agente público, mas o carro, existe um documento, um ofício da Secretaria de Segurança Pública, que é o ofício 767-2002, solicitando esse carro para uso da polícia. Então, se não estava a serviço mais da polícia, porque a placa ainda estava fria. Então a placa fria condicionou esse elemento, sabendo que onde passasse, por fiscalização de trânsito, radar, o que fosse, não ia dar em nada, porque a placa que está lá, QWG0719, que está nesse Fiat Cronos, que ocasionou o acidente, é a placa de um Voyage, entendeu? Então, logicamente, ele sabendo que a placa é fria, utilizou essa velocidade. Ela também dizia que o carro foi pego para trocar uma bateria, mas a empresa, a locadora, pegou o carro para trocar uma bateria, mas como se a locadora, essa locadora é aqui do poço, o que é que esse cidadão estava em alta velocidade na parte alta, entendeu? E para que essa velocidade toda? Eu acredito que a velocidade dele esteja acima de 140, para ocasionar o que fez no carro da minha irmã, entendeu? Ocasionando a morte dela. Tá certo, Marcos. Obrigado pelas informações. Muitos questionamentos que a polícia vai ter que responder a esses questionamentos. Nós fomos atrás da Secretaria de Segurança Pública, que por meio de nota lamentou o acidente e disse que o veículo pertence a uma locadora de veículos que presta serviços ao governo do estado, mas que disse que no momento do acidente não estava a serviço da secretaria, estava sendo dirigido por uma pessoa que não era servidor civil, que não tinha ligação com o governo do estado. Isso tudo a polícia ainda vai investigar, vai averiguar, e vai, afinal de contas, a gente espera que responda a essas perguntas feitas pelo Marcos Vinícius, como, por exemplo, o fato da placa fria, o fato de não ter sido feita a perícia, entre outros questionamentos. Volto com você, viu Douglas? Pois é, tem algo muito grave, muito sério aí por trás dessa história, né? Tem a morte de uma pessoa, tem a dor da família e tem o pouco caso que estão fazendo dessa história. Estão fazendo pouco caso. Estamos falando de uma vida, de uma morte, que não se volta. Perdeu a vida, perdeu. E os familiares dessa moça querem justiça. Por que tanto mistério? O que há por trás? Quem conduzia esse carro? Por que está tudo isso tão troncho? Porque tanta nebulosidade nessa história. É um acidente. Teve morte? Perícia. Quem conduzia? Placa fria. Por que? Era alocado ao governo do estado? Não era. Quem conduzia o carro? Era pra estar conduzido, conduzindo o carro ou não? Gente, é a dor de uma família. É a dor de um irmão. É a dor de uma família inteira, despedaçada pela morte de uma moça, que não volta mais. Olha a pancada. Olha o acidente. Ah, ela estava errada, fez a conversão errada. Meu amigo, tem que ter a perícia. Eu, olha, posso ter uma noção de uma coisa, mas só o técnico, o perito é que vai dizer. Teve isso. Não houve perícia? Por que não houve perícia? Como é que está esse inquérito? Como é que fica agora? O irmão quer a justiça. E é o mínimo. É o mínimo nesse caso. A pergunta é, que mistério há por trás desse acidente? Que ninguém chega. Quem conduzia era do governo do estado? Era um carro da segurança pública? Não era? Segurança pública diz que não era. Já foi em dia. Mas quem conduzia esse carro? Tem que ter justiça, tem que ter resposta. E tendo resposta, vai-se ter justiça. E tendo justiça, vai dar um pouquinho de alívio para essa família. Um pouquinho, porque a dor continua. Repito, ninguém traz a vida de ninguém de volta. Justiça para esse caso e que esse mistério desse acidente, na semana passada, na Santa Amélia, de uma vez por todas, seja esclarecido. Vamos continuar nesse caso, viu? Acompanhando quem dirigiu o carro, estava em alta velocidade, por que não teve perícia? Essas respostas precisam vir à tona. Essa moça perdeu a vida e essa moça não volta mais. Agora tem a dor da família para, no mínimo, nesse caso, ter um esclarecimento. Para, no mínimo, nesse caso, ter justiça. Vamos continuar acompanhando essa história.